Fazenda Saltinho do Oeste, Alto Piquiri, Paraná. Hoje em dia você numa fazenda grande, né, geralmente você com o gado, você é o responsável, né, a gente fala gerente, mas você é um gerente, você é um peão, você é o capata, você é tudo, né. Minha preferência sempre foi o gado. Já nesse intervalo de 24 anos de função de fazenda, teve ali uns poucos de tratorista, administrador de fazenda, mas sempre na função com o gado. Hoje a linda do gado, hoje eu posso falar pra você com certeza que hoje é tranquilidade. Hoje eu posso falar, mas no passado a gente tinha muito problema por causa da mosca do chifre. A região aqui é bem festada. Tanto é que aqui você vê, aqui nós temos uma, o patrão tem essa propriedade aqui que a gente cuida, tem os vizinhos aqui ao redor e você vê de vez em quando tem um ou outro vizinho que usa a nossa mangueira pra poder passar um veneno de mosca do chifre, porque não tem controle. E eles até comentam, pô, mas você não traz teu gato na mangueira? Eu falo, não, o meu gado não vem na mangueira, só no pasto. Os vizinhos, como se quiser, é uma propriedadinha pequena, né, e não fica naquilo de passação veneno, passa veneno, cada 15 dias passa veneno, né, não procura ver hoje como está o mercado, né. Eu dou conselho, eu já comentei com alguns deles, né, mas você sabe, né, eles estão gatinhando ainda. Só a gente já está mais tranquilo. Da agora pra frente eu não esquento mais a cabeça dele. Meu gado agora está limpo, não está tendo mais mosca do chifre, estou combatendo. Então agora pra mim, depois que eu comecei a usar o de fray, gado na mangueira pra mim só sou pra vacinação mesmo. Antes de fray, é um Deus me livre, é cada 15, 20 dias, você tinha que estar trazendo gado e máquina costal, e pulverizando, e gado machucava, e gado emagrecia, que você sabe. Além de você trazer um gado na mangueira, você só não está perdendo, né, você tinha que contratar funcionário, porque eu aqui sou sozinho, você traz um gado na mangueira, o que que acontece? Ele vai uma semana pra ele poder recuperar o gasto dele, o gado já dá uma baqueada, entendeu? É só um desastre total o gado na mangueira. Pra nós aqui é inviável esse negócio de trazer gado em mangueira. Eu liguei lá na Champion, entendeu? Fui bem recebido, através do telefone eu consegui resolver tudo. Só fui falar o total do gado que eu tinha, já me passaram o total que eu ia precisar por um ano, as dosagens certinho. A entrega foi imediata, tanto é que eu já estou usando o de fray. Tanto como eu uso o de fray, como eu recomendo. Como se diz, só quem já usou e usa, pode recomendar. E eu recomendo o uso do de fray. Aqui, ali e em qualquer lugar do Brasil. Champion.